O que vocês pedirem o que vocês quiserem? Ela tem todo um processo até chegar à parte que vocês vão pedir o que vocês quiserem. E como tem uma conexão, e eu explico como é que vai funcionando, e vocês vão já estar conectados com o astral, com o espiritual. E se vocês levarem isso para o dia a dia de vocês, pela minha experiência, com certeza eles se concretizam. Claro que todo mundo aqui vai pedir coisas boas, lógico. Sempre benéficas, tanto para vocês quanto para qualquer outra pessoa. Eu vou mudar aqui, vou colocar o CD que eu quero que toque para essa meditação. Mas antes eu queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Sandra Rosenfeld, eu dou a meditação aqui toda segunda-feira, 10 anos. Eu trabalho com meditação há mais de 15 anos, pratico há mais de 25, sou personal e executivo e coach. Tenho dois livros publicados, um sobre meditação e outro sobre sono. Eu escrevo artigos para sites de qualidade de vida. Eu tenho um site, quem quiser me acompanhar, estou nas redes sociais também. É só colocar meu nome, quem quiser no final também pode pegar meu cartão. Eu vou trocar aqui o CD. 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 Como essa é uma meditação de visualização, então para quem não está acostumado, eu vou pedir que realmente se entregue. Procura, não fica questionando, se perguntando se vai funcionar, se não vai, o que é isso. Apenas se entregue. Você está aqui, aproveita esse momento e se entrega, tá? Então vamos fechar os olhos, deixar os pensamentos passarem sem se envolver com eles. Quando a gente relaxa, vem ideias, soluções, deixa passar, vão vir melhores ainda depois. Vai deixando que os sons da música vá te aquietando, te relaxando. Vamos fazer três respirações completas e profundas. Inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Entre uma respiração completa e outra, respirando normalmente. Mais uma vez, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. E uma vez mais, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Respirando bem, calmamente, bem, tranquilamente. Se permita imaginar uma luz na cor violeta, que é a cor de transmutação, vindo do alto. Essa luz, ela é conectada com as forças mais positivas do universo. E essa luz vai descendo em sua direção e vai te envolvendo como se fosse uma nuvem de algodão. Bem gostosa, ela vai te aquecendo, vai te envolvendo. E ela vai delicadamente te transportar para o seu paraíso. Ela vai te transportando e ela vai te pousar numa linda praia deserta. O seu paraíso, ele é totalmente seguro. Não tem ninguém lá. Você vai sozinho, sozinha. Mas é um lugar de paz, um lugar totalmente seguro. Que só entra alguém ali, se convidado por você. Mas hoje, você vai sozinho, sozinha, para conhecer. Então, essa luz te pousou, que serviu como transporte, como uma forma de te transporte para você. Ela te pousou suavemente numa linda praia deserta. Deserta e segura. E você vai permitir que essa mesma luz, ela se vá, sabendo que no final, ela volta para te pegar e trazer para cá. Essa praia, ela tem areia branquinha, branquinha, gostosa de pisar, não gruda no pé. E você pode estar vestido como quiser. Você pode estar de sunga, de biquíni, de maior, de roupa, ou nu, ou nua. Não tem ninguém ali para te criticar, para te questionar. É o seu paraíso. Você olha o céu, ele está azul, azul, azul. Não tem uma nuvem. E o sol brilha forte. Mas ele não queima a sua pele. Ele apenas te aquece. Porque você está no seu paraíso. Você olha a frente. E tem o mar. Ele é calmo, manso e raso. A água é transparente e tem uma cor deslumbrante. Você vai se aproximar do mar. Você coloca o pé. E a água está na temperatura que você gosta. Você vai entrar no mar. Ele é raso, manso. E quando você entra, a areia é cheia de conchinhas, de todos os formatos e cores. E tem peixinhos coloridos também. E você vai mergulhar. E nesse momento, você vai deixar que a sua criança interior venha à tona. Não é mais você, adulto. Você vai deixar que a sua criança interior venha à tona. E ela vai ter alguns momentos para se soltar. Ela vai brincar com os peixinhos, com as conchas, mergulhar, boiar, nadar. Fazer como quiser. E você vai ter um tempinho para isso. Se entrega a esse momento. Deixa a sua criança vir à tona. E você vai ter um tempinho para a sua criança. E você vai ter um tempinho para a sua criança. E você vai ter um tempinho para a sua criança. E você vai ter um tempinho para a sua criança. E você vai ter um tempinho para a sua criança. E você vai ter um tempinho para a sua criança. E você vai ter um tempinho para a sua criança. E você vai ter um tempinho para a sua criança. E você vai ter um tempinho para a sua criança. E você vai ter um tempinho para a sua criança. E você vai ter um tempinho para a sua criança. E você vai ter um tempinho para a sua criança. Amém. Agora, você vai finalizando essa parte, você dá um mergulho, olha o céu, sente uma brisa gostosa, as caivotas estão mergulhando, sente a paz do lugar, a tranquilidade. É um lugar só seu. Você dá mais um mergulho e você olha para a areia e você vê que lá no final da areia tem um monte de coqueiros, muitos coqueiros. Tem coqueiro anão, coqueiro grande, coqueiro médio, carregados daqueles cocos verdes, grandes. Que a água, cheio de água, que tem aquela polpa branquinha dentro. Você sai do mar e vai caminhando calmamente em direção a esses coqueiros. Você vai sentindo a brisa, o sol te aquecendo, sente queimar, você está no seu paraíso. Sente a paz do lugar, a liberdade. E aí quando você chega junto aos coqueiros, você vai escolher um coco. E você vai tirar esse coco do pé. Você não vai fazer força alguma, porque você está no seu paraíso. E você vai tirar esse coco do pé. Ele está pesado de tanta água. E aí você vê que do lado tem uma pedra grande, pontiaguda, perfeita para você quebrar esse coco. E aí você vai bater com o coco nessa pedra e ele imediatamente vai rachar. E aí você vai deixar essa água do coco, que está numa temperatura ambiente, mas bem fresquinha, docinha. Você vai deixar cair sobre o seu corpo. Se você gosta, você vai beber essa água. Sente o prazer. Sente o sabor. Sente a liberdade desse lugar. Sente que você está livre. Totalmente livre, seguro e em paz. E quando você está assim saboreando o coco, você olha para trás dos coqueiros e você vê que tem uma floresta deslumbrante. Toda a gramada. Uma grama baixinha, verdinha, lisinha, gostosa de pisar. E você vai entrando nessa floresta que também é sua. E ela é toda iluminada, porque as árvores são espaçadas umas das outras. Então os raios do sol passam e iluminam toda a sua floresta. É uma floresta de quase que de contos de fadas. De tão linda. E ela é exuberante. E quando você vai entrando, você já vai sentindo um cheiro diferente de mato. E você vai olhando as árvores. Tem árvores centenárias, tem árvores novas. Tem árvores de troncos grossos, outras não. E as folhagens? As folhagens são maravilhosas. Tem folhas amarelas, verde, verde claro, verde escuro, cor de telha, ferrugem. E pássaros. Muitos pássaros. Tem sabiá, tem arara, tem tucano, tem maritaca, tem papagaio, tem canários. E eles brincam com você, porque é o seu paraíso. Eles brincam à sua volta, eles posam nos seus ombros, nas suas mãos. E tem bichinhos também. Tem miquinho, tem esquilo, tem coelho, tem tartaruga. E muitas árvores floridas. Tem pê roxo, pê amarelo, pê branco. O seu paraíso é exuberante. A sua floresta é maravilhosa. E aí, quando você está assim, sentindo essa brisa diferente na floresta, o cheiro de mato, você começa a sentir um outro cheiro, de frutas. E você se dá conta que a sua floresta é repleta de árvores frutíferas. Tudo que é fruta que você imaginar, tem. Tem laranjas, tem pêssego, tem figo, tem abacate, tem jabuticaba. Tem mangas. O que você imaginar, tem maracujá, tem morango, tem cajá, tem caju, tem tangerinas. O que você imaginar, tem. A sua floresta é abundante. Como deve ser, como pode ser a sua vida. Abundância de amor, prosperidade, paz, equilíbrio. E aí, quando você está assim, vendo essas árvores frutíferas todas, sentindo esse cheiro, você vai escolher uma fruta que você quiser. E você vai colher essa fruta no pé, sem fazer esforço algum. Você vai pegar essa fruta que está perfeita, no ponto para ser saboreada. Madura no ponto. Sente o cheiro da fruta colhida no pé. Sente o sabor. Morde a fruta. Sente o sabor. Então, quando você está saboreando assim a fruta, você começa a ouvir um som de água correndo. Então, você se dá conta que nessa sua floresta, no seu paraíso, passa um rio. E você começa a caminhar em direção ao som desse rio. Então, você vai caminhando em direção ao som dessas águas que estão correndo lentamente. E aí, quando você chega mais perto, você vê o rio. Ele é manso. A água é translúcida. E ele é raso. E ele vai passando calmamente. E quando você chega bem perto, você vê que as margens são todas repletas de flores. Arbustozinhos floridos de 20, 30 centímetros de altura. Tem margarida, tem rosas, tem gerânio, tem tulipas. Tudo que a flor que você imaginar tem. De todas as cores. Branca, amarela, azul, azul turquesa, verde, vermelha, laranja, lilás. E quando você chega bem perto dessas flores lindas. A margem do seu rio, as margens são lindas. Quando você chega bem perto, você vê que nessas flores tem centenas de borboletas. Cada borboleta mais linda que a outra, coloridas, grandes, pequenas e beija-flor. Você passa por cima dessas flores. E você entra no rio, que é manso, raso e que a água está na temperatura que você gosta. A areia do rio, ela é gostosa de pisar e tem umas pedrinhas redondinhas que apenas massageiam seus pés. Aí, então, você deita no rio, que é raso, manso, a água passa bem tranquilamente. Sente o sol te aquecendo, sente essa brisa, essa paz do lugar. E você deita no rio com a cabeça virada para a nascente dele. E deixa a água ir passando pelo seu corpo. E nesse momento, você vai fazer contato com tudo aquilo que te incomoda atualmente. Pode ser emocional, pode ser físico, pode ser hábitos, pensamentos. O que te incomoda, o que você não quer mais, que você gostaria de tirar e de mudar de em você. Você vai fazer um contato com isso, com tudo isso que não te interessa mais. E você vai fazer um contato. E você vai como se você pegasse com a mão, se fosse no seu peito, pegasse com a mão tudo que te incomoda. E solta suavemente no rio e deixa o rio levar embora. Então, você vai ter um tempinho para fazer isso. É muito importante esse contato. Tudo aquilo que te incomoda, você vai soltar e deixar o rio levar. E você vai ter um tempinho para fazer isso. E você vai ter um tempinho para fazer isso. E você vai ter um tempinho para fazer isso. Agora, você vai ter um tempinho para fazer isso. Agora, você vai finalizando essa parte. Dá um mergulho no rio. Sente a água passando pelo seu corpo, sente a paz do lugar, a paz em você e principalmente a liberdade. Você dá um mergulho no rio. Você dá um mergulho, senta no rio, olha a sua floresta. Ela é exuberante, ela é abundante, ela é linda. Os pássaros. E aí, você levanta. E aí, você levanta. E nesse momento, você começa a escutar um som de água caindo. Então, você se dá conta que a nascente desse rio é uma cachoeira. E aí, você começa a subir o rio. Pelo rio mesmo, que ele é raso e manso, você começa a subir o rio em direção ao som da cachoeira. Da água, você escuta a queda d'água. E você vai subindo o rio. Abre os braços, sente o sol, sente a brisa. E você vê que tem tartaruguinhas d'água, peixinhos, patinhos nadando. E você pega com o pé e joga a água nas flores. E as borboletas vão se afastar, o beija-flor também. Depois, eles voltam de novo para as flores. E você vai subindo o rio. Você vai subindo o rio. Caminhando pelo rio mesmo. Sentindo a paz do lugar, o sol no seu corpo. Então, você avista a cachoeira. Ela é deslumbrante. Ela fica incrustada numa pedra. E essa pedra, ela é cheia de samambaias e de orquídeas. De tudo que é espécie e cor. Cada orquídea é mais linda que a outra. E um presente do universo para você, um lindo arco-íris na queda d'água. E nas margens, a sua floresta. Cheia de flores. E aí, quando você chega mais perto da cachoeira, você vê que ela forma uma piscina natural embaixo. Você entra nessa piscina. Ela é rasa. Dá tranquilamente para você entrar. Tem uma pedra grande, arredondada. Você encosta nessa pedra. Sente mais um pouquinho o sol. E aí, você olha para a queda d'água e vê que embaixo dela tem uma pedra perfeita para você sentar. E aí, você vai até a queda d'água, a cachoeira. E você senta nessa pedra. E deixa a cachoeira agora massagear todo o seu corpo. Então, ela vai massageando a sua nuca, os seus ombros, as suas costas. Ao mesmo tempo que vai te trazendo uma energia nova. Uma energia de força, uma energia de vida, uma energia de esperança. Você vai sentindo, vai se sentindo energizado, energizada. E aí, você vai ficar um pouquinho aí embaixo dessa cachoeira, aproveitando esse momento o máximo que você puder. Se entregando a esse momento. E aí, você vai ficar um pouquinho depois do seu corpo. E aí, você vai passado? Então, você já está sentindo energizada, relaxado, relaxada, com uma energia nova em você, circulando por todo o seu corpo, por todo o seu ser. E você olha para a margem direita da cachoeira e vê que tem um monte. Aí você sai da pedra, sai da cachoeira e você vai começar a subir esse monte. Já com uma energia nova, você vai subindo, ele tem umas raízes e tem uns arbustos pequenos. Então, você começa a subir esse monte. E você vai pegando nessas raízes, nesses arbustos e você não precisa fazer muita força, lembra? Você está no seu paraíso. E aí você vai subindo o morro, esse monte, vai subindo, subindo, subindo. Vai subindo, até que você chega no topo. O topo é plano. E de lá você vê todo o seu paraíso. E tem uma brisa diferente porque é no alto. Até o sol está diferente, mas mesmo assim ele só te aquece suavemente. E de lá você vê a cachoeira, o rio, a floresta, a praia, os coqueiros, o mar. Você vê todo o seu paraíso. Sente a abundância de tudo isso que te pertence. Que está dentro de você. A paz e a liberdade. E quando você está assim no topo, você olha e vê que tem uma gruta. E que dessa gruta sai uma luz muito forte e branca. Muito, muito forte, muito branca. E você vai caminhando para essa gruta. E conforme você vai chegando perto, você vai sendo envolvido, envolvida por toda essa luz. Todo o seu corpo. E você vai sentindo que é uma luz de puro amor. Um amor incondicional por você e para você. E você vai entrando na gruta. E quando você entra, você vê que a gruta está inteira iluminada por essa luz branca. Chega a ser quase prateado de tão branca. E você vê que no fundo da gruta tem um ser de onde emana essa luz. Pode ser seu mestre, seu guia, seu guru, como você quiser. E você vai se aproximando dele, desse ser de onde emana essa luz, sentindo todo esse amor. E conforme você se aproxima, sem dizer palavra, nem dele com você, nem você com ele, você entende que ele está ali como um canal entre você e a força mais poderosa e positiva do universo. E ele está ali para atender os seus pedidos. Ele é um canal para atender os seus pedidos. E agora, você vai ter um tempo para pedir. Só que precisa saber pedir. Não adianta só jogar para o universo. Não é assim que se pede. É muito importante você pedir os seus desejos mais profundos e verdadeiros. Saber quais são realmente. Pedir. E imediatamente sentir como eles já concretizados aqui. Você precisa fazer isso. É muito importante saber pedir. E sentir como eles já concretizados aqui. Como que você vai sentir. Ou a alegria, a felicidade, ou está sendo parabenizado, ou está abraçando alguém, porque conquistou o que quer que seja. Pode pedir o que for importante para você. Então, você vai ter um tempinho para pedir. Mas essa é a parte mais importante dessa meditação. É a parte de você pedir. Peça com fé, peça com força. e lembre, peça, e visualize, e sinta, traga para cá, como já concretizado. Ok? Porque no astral não tem passado, nem presente, nem futuro. O tempo lá não é igual ao nosso. Não é vertical, é horizontal. Então, é muito importante você trazer e sentir realmente aqui. Pode começar a pedir. lembra que nós vamos começar um novo ano. não é igual a o que, É igual a a aizadeira. Não é igual a o que é, é igual a o que é. É igual a o que é. Amém. Amém. Finalizando os seus pedidos. Na certeza de que no astral eles já estão atendidos. É uma questão de tempo, de fé. Tem outras coisas envolvidas também. Como o que realmente é importante para você. Merecimento, entre outras coisas. Mas é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente pede. Porque seja o que for, normalmente concretiza. Esse pedido assim. Você vai finalizando os seus pedidos. Na certeza de que no astral eles já estão atendidos. É uma questão então de tempo. E do que eu falei para eles se concretizarem aqui. É muito importante a partir de agora você prestar atenção na sua vida. Porque os pedidos se concretizam e às vezes a gente não percebe e deixa passar. Eu tenho um artigo no meu site sobre isso. Vocês podem procurar lá. Que explica mais detalhadamente como funciona. Você se despede do seu mestre, guru, guia, do ser de luz. Levando esse amor dele incondicional com você. Para que você possa ter esse amor para você e com você. E poder levar esse amor às pessoas que passam pela sua vida. E que estão na sua vida. Você vai saindo da gruta. E quando você chega lá fora. Você olha de novo e vê todo o seu paraíso. Sente a brisa novamente. A paz do lugar. A liberdade que te pertence. Abre os braços. Tem uma relva. Deita ali. Abre os braços. As pernas. Se solta ali. Se entrega a esse momento. E você vai deixar agora que aquela luz lá do início, violeta, venha novamente. Te envolva como se fosse uma nuvem de algodão. Bem agradável, quentinha, gostosa. E ela vai te transportar novamente para cá. Só que o seu paraíso, você é interno. Você pode acessar sempre que você quiser. E ela vai trazendo você para cá. E vai te pousar suavemente aqui. E você vai deixar que ela se vá novamente. E vamos fazer três respirações completas e profundas. Inspirando profundo e lentamente pelo nariz. E soltando pela boca. Entre uma respiração completa e outra, respirando normalmente. Mais uma vez, inspirando profundo e lentamente pelo nariz. E soltando pela boca. E uma vez mais, inspirando profundo e lentamente pelo nariz. E soltando pela boca. Respirando bem, calmamente. Bem tranquilamente. Vai mexendo os pés devagar. As mãos. Vai dando uma longa espreguiçada. E por último, abrindo os olhos lentamente. Eu desejo para vocês um maravilhoso 2019. Com muita paz, com muita prosperidade. Que muitas coisas boas aconteçam na vida de vocês. E que vocês realizem os seus desejos. Namastê. Que a divindade que existe em mim. Cumprimenta a divindade que existe em cada um de vocês. Até dia 14 de janeiro. E até dia 14 de janeiro.